Oi pessoal, eu sou a Bruna, sou engenheira e desde 2023 mentora de carreira para estudantes de engenharia. Eu fiz a formação da Paula em 2023 e decidi fazer novamente em 2024 por dois motivos. O primeiro é que a Paula sempre entrega muito além daquilo que ela promete e o segundo é que eu ainda sentia muita insegurança de me posicionar como mentora de carreira sendo tão nova, tendo pouca experiência, poucos anos de experiência no mercado de trabalho. Desde que eu fiz as formações eu já estruturei a minha mentoria, eu dei workshop, dei palestra, fiz fotos profissionais, que foi um insight que a Paula trouxe para a gente. Já vi as pessoas que eu atendi sendo aprovadas em processos seletivos de estágio. Na busca por entender sobre carreira, sobre o mercado de trabalho, eu conheci o trabalho da Paula em 2022. Desde lá eu tenho aprendido muito com ela e quando surgiu essa oportunidade de fazer a formação de mentores, eu entendi que era para mim sim. Surgiu justamente como essa oportunidade de fazer esse plano B que a Paula sempre comenta. Estar dentro dessa formação me trouxe uma visão muito diferente sobre o mercado de trabalho, ter contato com outros mentores agregou não só na minha estrutura de mentoria, mas também na minha carreira como um todo. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de ter aprendido e continuar aprendendo com a Paula.